A Luísa está toda feliz porque o boletim de notas nesse final de ano melhorou. Eu estava com 6, 7, agora principalmente em matemática e português, está 8, 9, 10, então assim, melhorou bastante. A Eduarda também encheu a bagagem de conhecimento neste ano. As aulas, as videoaulas ajudaram bastante a gente a compreender o conteúdo que a gente não compreendia antes. As duas atribuem os resultados positivos ao Sistema Educacional de Recuperação da Aprendizagem, o SER. O programa pedagógico oferece suporte com o conteúdo multimídia na internet aos alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. O SER Goiás é uma plataforma que surgiu no primeiro momento para avançar o estudante na aprendizagem do ano em que ele estava matriculado. Depois, com o advento da pandemia, nós percebemos que nós poderíamos avançar com o SER Goiás, fazendo também recomposição da aprendizagem. O SER foi desenvolvido pela Secretaria de Educação e é executado pela Fundação Sagres. A gente produz dentro do SER Goiás videoaulas, desafios, materiais pedagógicos que vão ajudar esses estudantes a cumprir, suprir lacunas, mas também a seguir avançando na aprendizagem. Desde que foi criado, o programa já realizou mais de 900 videoaulas lúdicas e interativas e com as técnicas da neurociência. Só este ano foram realizados mais de 28 milhões de desafios, com 28 mil acessos diários à plataforma. Um sucesso para a Secretaria de Educação de Goiás e, principalmente, para os estudantes. O estudante tem a oportunidade de ter, além da aula dada pelo professor regente, o professor da turma, ele consegue ter uma aula diferente, cheia de recursos visuais, que torna uma aula mais atrativa também para o estudante, além de fazer quizzes, participar de desafios. E, para além de tudo isso, o estudante também consegue uma alfabetização digital. Porque nós temos o nosso entendimento que, se é estudante, sabe mexer em tudo que é da internet, redes sociais. E, na verdade, ele está aprendendo a usar as redes sociais, usar as plataformas educacionais para um ganho na sua aprendizagem. E os ganhos ultrapassam os ensinos da grade curricular. Os alunos aprendem também sobre a vida. A preocupação do ser Goiás, junto com a fundação, é incluir, inserir esse jovem na vida diária, no mundo atual. Trazendo a ele a sua importância, a sua necessidade de estar conectado ao meio ambiente, né? A água, a natureza, a família, a sociedade. E, para 2024, várias novidades foram anunciadas. A gente tem uma novidade muito interessante, que é o Só Vem. Uma série voltada para projetos de vida. Uma temática importante que estudantes do nono ano precisam desenvolver. Sobretudo porque eles estão em transição para o ensino médio. Um momento, né, ali de fim da adolescência, início da juventude. Então, essa série vai apoiar esses estudantes a pensarem e a fazerem boas escolhas. A nossa intenção é ampliar a plataforma, trazendo o quinto ano, para que a gente já consiga fazer essa diagnose de quais... Onde estão as vulnerabilidades de aprendizagem, né? Nesses estudantes que estão chegando para os anos finais do ensino fundamental. Uma das provas de que o ser deu certo é a Luísa, que faz propaganda fácil, fácil para todo mundo. No nono ano, entrou muita gente nova na minha sala. Então, quem ainda não conhecia, eu falei, olha, vai lá, aprende com as videoaulas. Assim, ajuda muito nos estudos. Então, quem não sabia, eu falei, ó, vai lá, estuda, você nota aumentar.